Olá pessoal, vou apresentar para vocês como é feito o teste do gravador de flash, SPI Flash. Um gravador que utiliza a porta paralela, com uma fonte de 7,5V a 12V. Nesse gravador a gente tem uma seleção de 3V ou 5V de acordo com a flash, que isso vai ter que ser verificado no datasheet para verificar qual a tensão de trabalho da memória flash. Embora, pode-se utilizar 3V inicial, se não acontecer a leitura normalmente, passa para 5V. Então, se não funcionar em 3V, a gente sabe que é 5V, passa para 5V e faz a leitura normal. Eu tenho um exemplo aqui, que é um modelo EN20D80, uma memória flash de DVD. A gente vai estar mostrando como é feito a gravação, a velocidade, apagar a memória antes de fazer a gravação. Vou conectar aqui no cabo da paralela, uma extensão não muito grande, por volta de 1,5m. Já vai ter um alcance legal, você pegou até a área que você vai estar fazendo a gravação. Vou conectar a fonte de 9V. Ele está conectado aqui. O nosso Windows, ele é um Windows XP-SP2, rodando em 32 bits. 64 bits não vai funcionar, porque o software não vai funcionar. Então, a gente só tem esse Windows aqui, só para esse gravador de SPI, para gravação de EPROM e gravação de Micrones. O programa do SPI Flash, ele não há necessidade de instalação, basta executar ele e ele já está pronto para a leitura e gravação. O nosso EPROM, como citado aqui, é um EN25D80. A gente seleciona ele aqui no Device Family, que seria EON N25T. Uma vez selecionado a memória flash, basta fazer a leitura. Essa leitura vai demorar algo em torno de uns 40 a 50 segundos. A gente nota que essa velocidade, se ela estiver muito demorada, coisa de 20, 30 minutos, tem que verificar o delay da porta paralela na BIOS do computador, para tentar fazer com que esse delay fique menor e a velocidade de gravação seja maior. Porque ficar 30 minutos aguardando a leitura ou a gravação, ninguém merece. E notem que, mesmo sendo paralela, ela tem uma velocidade maior que alguns gravadores profissionais. Então, isso justifica que um gravador simples tenha um desempenho um pouco melhor que um gravador profissional, ou seja, um custo-benefício bem atraente. Bom, feita a leitura, a gente pode estar salvando esse arquivo. Ele vai dar mais ou menos 1 MB o tamanho dele. Todas as memórias flash de DVD 25, F80, D80, T80, elas vão ter um tamanho de 1 MB. Bom, feita a leitura, comprova-se que o gravador funciona. E a gente já salvou o arquivo, então a gente vai apagar ela primeiro. E para ver se vai parar mais ou menos 1 GB. Parególsenheiro. E para ver se vai parar mais ou menos 2 GB.